Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo hoje também, mais uma vez, é falando sobre o cheque especial do Banco de Brasília, do BRB Cartões, Cartões do Flamengo. Então, eu vou falar para vocês sobre o cheque especial, sobre a taxa de juros que vocês pagam pelos serviços do cheque especial. Então, gente, vocês vão fazer a solicitação, a contratação do seu cheque especial, mas vocês vão pagar juros por esses serviços. Então, o vídeo de hoje eu vou falar para vocês a porcentagem de juros que vocês vão pagar em cima do valor do cheque especial. E também, meus queridos, como que faz para vocês fazerem o pagamento do cheque especial de vocês. Porque muitas vezes você contrata um serviço e não sabe como é que vai pagar, né? Fica com dúvidas, será que vai vir junto com a fatura do meu cartão de crédito? Como é que eu faço para pagar esse cheque especial? Então, eu vou tirar as suas dúvidas agora. E se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, podem deixar nos comentários aí. Eu vou estar respondendo cada um de vocês com muito carinho. Gente, eu peço a vocês que não são inscritos ainda, que se inscrevam no meu canal para estar me ajudando aí, gente. Eu peço muito a vocês, sou muito agradecida pelos meus inscritos. Ativem aí o sininho de notificações, né? Porque assim que eu estar gravando vídeos novos, o YouTube vai estar avisando para vocês. O meu canal tem um pouquinho de tudo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante de estar me acompanhando aí. E compartilhe esse vídeo aí, se vocês souberam que tem alguém que tenha dúvida. Então, chega de enrolação e vamos lá falar sobre a porcentagem de juros. Gente, a porcentagem de juros da contratação do Banco BRB, ou do cheque especial do Banco BRB, é 7,7% do valor do cheque especial que você contratou ali. Então, é 7,7%. Vocês vão somar direitinho aí que vocês vão ver, né? Quanto que vocês vão pagar. E também tem uma taxa de serviços, fora esse 7,7%, que eu acho que é R$5,40 e pouco. Gente, eu não me lembro bem, mas é R$5,00 e uma fração. Que vocês vão pagar também por esses serviços, além dos 7%, né? Dos 7,7%. Então, vocês têm que estar ciente aí que se vocês fizeram uma contratação de cheque especial de R$400, vocês não adianta pagar só os R$400, não. Tem que pagar já com valor a mais, que é para cobrir o cheque especial aí. Aí você me pergunta como é que eu faço para estar pagando, né? O meu cheque especial, eu fiz a contratação do cheque especial, porém, eu não sei como é que eu pago. Vai vir na minha fatura do cartão de crédito? Vai vir junto com a minha fatura do meu cartão? A contratação do cheque especial, né? O pagamento, o valor certinho que eu tenho que pagar? Gente, infelizmente não. Não vai vir na fatura do seu cartão de crédito, né? Não vem nada detalhado, assim, lhe cobrando. Não vem por SMS, não vem por e-mail. Não, não vem. Então, como é que você vai fazer para estar pagando e efetuando o pagamento do seu cheque especial? É simples e fácil, gente. Muito simples e fácil. Eles estão automaticamente já sendo descontado aí, gente, em débito automático, tá? Em débito automático. Vocês vão ter que colocar só o dinheiro na tua conta, vai deixar lá na cash na sua conta e no dia o banco vai debitar ali. Aí vocês têm que saber, né? Qual que vai ser o dia que o banco vai debitar? E para vocês saberem, gente, eu gravei um vídeo aí falando para vocês o dia, né? Que vocês vão saber para poder estar pagando direitinho o seu cheque especial para não estar pagando com atraso, né? Porque isso é ruim. Então, gente, vocês vão saber, tem que saber direitinho o dia de pagamento, né? E para pagar, basta só colocar o dinheiro na sua conta e deixar lá quietinho, guardadinho, que o banco vai pegar o que é dele. Mas eu vou falar para vocês agora que não assistiu o outro vídeo, gente, como é que faz para vocês saberem a data de pagamento, né? É simples, é basta vocês ligarem lá para a central de atendimento do cartão do banco BRB que eles vão te informar a data de pagamento do seu cheque especial. Inclusive, no outro vídeo que eu fiz, está falando tudo direitinho como é que é. Dá uma olhadinha aí nos vídeos que vocês vão achar aí. É. Então, gente, eu vou ficando por aqui. O vídeo é bem curtinho. Obrigada a vocês que chegaram até o final do vídeo, né? Um beijo, fique com Deus. Se tiverem alguma dúvida aí, podem estar me perguntando que eu vou fazer o possível para estar respondendo cada um de vocês. Tchau, fique com Deus.